Como é que eu vou subir a 10 anos do Marcos, passei apenas para avisar que hoje eu vou mostrar mais ou menos como é que é a minha semana toda, saberem mais um pouco sobre o que eu faço, como eu faço, então, vamos juntos. Saída já, todo o pessoal, convite de última da hora, vamos onde, vamos para onde? Lourdes. Lourdes que? Shopping. Fazer o que? Assisti cinema pecado aniversário da Samara. Ah, aniversário da Samara, ok, então vamos lá. Estamos a esperar do boat. Prontos para ir. A gente acabou de chegar, está a entrar. Vambora. Pronto. Caminho, caminho de longo. Mais uns 5 minutos chegamos. Tão. Tão é prahar. Tão é pra faze. Abaix. Tão é pra fazer uma 20dies. Tão é prabes. O que é que é meu exemplo no peito Vou representar Da praça da alimentação Na praça da alimentação Estão lá na ponta É amudecido aí, foda-se Vamos Rápido E aí E aí E aí E aí Partiu Black Panther de novo Mas pronto Nós viemos Da grandeza Você perdeu o meu irmão É fodido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já acabou Saímos agora da sessão Não sei se vamos aonde agora Chegamos comendo Porque também não gostamos e tal Vamos ver o que vai acontecer Está quase acabando Acabou 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 Estamos a entrar Assim vai começar já Estamos aí 2 horas e 45 minutos 2 horas 2 horas e 45 minutos Com as peças Olá pessoal, acabamos de receber as quatro primeiras pés da coleção VMX Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz mesmo que eu quero partilhar isso com vocês Também já desfiz elas da faca e tal e tudo E já estendi elas aqui na cama Vou te mostrar já Então a faca está aqui então Tá, eu amei Eu Eu vou te mostrar já Eu vou te mostrar já